Agora sim, estamos de volta. Agora eu vou começar a falar com o Chef Raimund. O Chef Raimund tá aqui hoje. Ô, Chef, o certo, se for pensar, analisar bem, o nível que chega de comer lança no Natal, o certo era a gente não comer hoje, né? O certo era deixar os convidados só numa aguinha, não, só no abacaxi. No suco de abacaxi. É, por isso que eu lembrei do abacaxi nessa receita. Porque é o ideal, porque normalmente, tudo que você não come no ano, você come na véspera de Natal e no dia de Natal, não é, Chef? Você também come, bebe... São aquela coisa, aquele monte de coisa light, né? Então, o certo, hoje você tá na sua casa, ou você tá na praia, por exemplo, você pega a receita daqui e... O salmão pode, né, Chef? Pode, o salmão pode, é. Hoje nós estamos leves. Hoje a gente tá... O povo também, só tem comilão aqui hoje. Sidney, a Leazone e o Coronel Roberto. Coronel Roberto, claro. Quer dizer, o povo que gosta de comer. Tá a clientela toda. A clientela tá aqui hoje. Hoje a clientela vai comer um salmão diferenciado. Como que é o salmão agridoce, Chef? Isso, o salmão agridoce. Que é super fácil pra fazer. Eu acho que é muito cara de praia mesmo. E é uma receita... Tá brincando, mas é uma receita leve, porque o salmão é um peixe leve. E o Chef vai usar os ingredientes que também são leves. Vale a pena você fazer na sua casa. Isso. Você vai precisar de um quilo de salmão. Tá aí a peça. Cuidado. Se você estiver na praia, cuidado onde você vai comprar, hein? Olha direitinho, porque toma muito cuidado que peixe, ainda mais nessa época que é mais quente, né, Chef? De preferência, comprar o congelado, como o Chef Raimundo fala, se você não conhece a procedência, ou só no lugar que você conhece, se for fresco, tá? Exatamente. Três baguetes, dois limões sicilianos, quatro limões taiti, tá tudo aí pra você. Tomate cereja, pimenta do reino, sal rosa, uma mostardinha de jom, que a gente merece, né, Chef? A gente merece. Que era pra profetizar uma grana no 2019. Isso aí, é. 50 gramas de acaparras. Isso. Uma ricota fresca. 300 gramas de abacaxi. Esse abacaxi em calda, Chef? É um abacaxi em calda, isso. Mas daí você lava ele ou tá com calda aí? Não, ele tem um pouquinho de calda. É que fica o gostinho do agridoce, né, Chef? 200 gramas de mililitros, aliás, de creme de leite. 60 mililitros de maionese. Qual que é a maionese, Chef? Qual que é uma maionese? Certo. Se tiver um tempinho extra, pode até fazer, que fica melhor ainda, né? Fica. Ninguém vai querer fazer maionese hoje, Chef. Não vai rolar. Eu também acho que não, né? Se fosse dia 24, até que sim, né? E aí você precisa de azeite e brotinho de beterraba. Olha que gracinha. Isso. E hoje também eu vou fazer, preparar uma bebidinha. Ah, é? Um xaropinho de romã. Que tá aqui. O que que tem? É, compra assim, Chef? É o xarope de romã, é isso. Compra o xarope de romã. É, geralmente ele vem ou do Líbano ou de Israel. Isso é pra dar umas intoxicadas, Chef? É, pra dar uma limpada mesmo. Tá, pra limpar, pra começar de novo, que semana que vem tem mais. Exatamente. É, porque o mover não para. Não, não para, continua. Pronto, começamos. O peixe, vamos lá. Ó, o... Chef, só uma coisa, esse prato é frio? Não, esse prato, Keila, é aquele prato que você faz sem pressa em casa, entendeu? Então assim, você não tem... Hoje não tem aquela coisa de comer muito, então você vai comer carboidrato, que é o pão, o peixe, que é a proteína branca, natural, e mais as coisinhas, queijinho... Mas ele é frio, ou você assa ele? Não, ele assa. Ah, tá. Entendi. Ele não é quente. Ele não é frio, ele é quente. Entendi. É que eu não vi nenhuma panela ali, por isso que eu perguntei, Chef. Não, eu não. Então, na realidade, o que é que eu vou fazer? Ah. Vou fazer assim. Tá, cortar ele em diagonal, certo? Opa. E espalhando aqui. Chef, se eu estiver falando com você e você perceber que eu congelei, é porque eu estou com tanto frio que eu vou congelar a qualquer momento. Mas está tão bom aqui, tão fresquinho. Vou morrer de frio. Simplesmente isso. O que eu comi não foi o suficiente para ajudar a esquentar. como é que chama a temperatura? Não, a temperatura do corpo continua a mesma. Eu estou congelando. Isso. Chefinho, deixa eu te falar. Aqui, sim, pode falar, Keila. Aposta, eu não preciso, porque eu estou vendo aí, a gente nunca tira a parte de baixo mesmo, né? Não, porque na realidade ela vai ficar na frigideira, tá? Tá. Então, assim, aqui eu vou fazer ela no forno, tá? E ela vai ficar. Ela não vai, a gente não vai... Não precisa tirar, né, Chef? Não, não precisa. Alguém me falou uma vez que, na verdade, essa pele, ela é gorda, mas ela faz muito bem para a saúde, né, Chef? É, exatamente. Mas é que essas coisas são coisas que você não pode comer muito. Ela é muito rica em ômega 3, né? É a pele que é rica em ômega 3, não é, Chef? É a pele, você pode fritar ela, depois fazer um skin, pode deixar ela fresquinha também. Ela não faz mal. É só tirar as escamas, né, porque a gente tem que limpar ela direitinho. Mas do salmão também tem escama? Tem. Chefe, você já viu o salmão com cabeça? Já. Ele parece com o quê? Porque eu só vejo salmão assim para comprar. Ele parece com qual peixe? Ele parece com uma truta. Ah, tem a cara amassadinha, então? Isso, só que é uma truta gigante. Ah, tá. Porque é difícil ter, né, Chef? Falando sério mesmo, quando vai comprar, normalmente ele já está partida, você já está... É, normalmente... Acho que é porque ele é bonito o meio, eles já cortam de metade em metade, né? Isso. Quando a gente tirar ele de lá, a gente vai dar uma regadinha com limão. Tá, então olha, o chefe colocou na forma, regou com o azeite, um pouquinho de sal rosa e um pouquinho de pimenta do reino, isso é o suficiente. Lembrando que esse peixe não é um peixe para torrar, ele vai normalmente olhar para o forno e sair, né, Chef? Exatamente. Porque não é, peixe não é para ser assim. Ô, Chef, se eu quiser colocar esse... Se eu quiser fazer esse peixe cru, também dá? Dá. Esse prato com ele cru? Dá, perfeitamente. E que não é muita gente que gosta. Então, na verdade, normalmente as pessoas não fazem, mas se quiser pode ser. Pode, pode ser sim. Tipo sashimi, né, Chef? Isso. Vamos lá, então. Agora vamos lá, vamos preparar aquela bebidinha para você. É, porque eu estava bem afim mesmo, já sabe o que é. Romã é uma fruta tão bonita, né, Chef? É, ó, o xarope dela é bem intenso. Olha, então nem precisa pôr muito, né? Olha que bonito isso. E ele fica bem docinho. Esse acho que é árabe, né, Chef? Libanês, né? É, libanês. É que Romã é uma fruta de lá, né, Chef? É, uma fruta do Oriente Médio. Legal, hein? Olha. Ela é uma fruta do Oriente Médio. É melaço de Romã que chama, né, Chef? Isso. Ó, Chef, até que não tem muitas calorias. Não. É que nessa época a gente já começa a pensar nas calorias, né, Chef? Já. Por que você vai misturar o limão siciliano com o outro? Dá certo? Não, aquele outro eu vou colocar... É para outro departamento, né? É, outra coisa, tá? Outro departamento. É, outro departamento. Ai, que delícia isso, hein? O, Chef, o aroma do limão siciliano não tem igual, né? É, ele é perfumado, né, Keila? É impressionante como é gostoso, né? É, ele é bem perfumado, né? Quais são os seus planos para o Réveillon, Chef? Você vai viajar? Não. Sabe o que eu quero? Dormir, mas eu vou trabalhar. É lógico. Estou pensando que momento da vida você achou aqui mesmo que vai dormir? É, então, eu achava, mas é bom... Você vai tirar férias depois, Chef, não é? Eu pretendo. Sempre tira a semana depois. Eu pretendo, isso. Já sabe o cardápio que você vai fazer no Réveillon, na sua casa? Eu gosto dos cardápios da sua casa. Então, da minha casa, tanto eu como a Regilene, nós vamos passar o ano novo no Pamplona. Ah, é? É. A galera toda? Não, vamos passar trabalhando. A gente vai chegar em casa, mais ou menos, lá umas duas horas da manhã. Ah, mas você gosta de comer de madrugada, é a hora certa para você comer. Então, eu troco o dia para a noite, tranquilo. Chefinho, tem que mexer alguma coisa ou posso tomar assim? Não, pode tomar. Nossa, que gostoso. Fica parecendo aquela água saborizada, né, Chef? É, exatamente. Gente, ó, melaço de romã com água, com gás e... Tenta um pouquinho de limão siciliano. Tem um toque de limão siciliano. Chefe, eu acho que eu não vou dar esse negócio de romã para os convidados, não. É? Não. Então, mas isso aí é bom. Isso aí é bom, sempre tem em casa. Ele abre os brônquios, tá? E a gente fica, como é que chama, evita de roquidão, um monte de coisa. A romã é bom por isso. Chefe Raimundo também é cultura. Opa! Né, chefe? Opa, a gente mistura, né? Ô, chefe, falando em cultura, quero saber, vamos... Vamos tricotar aqui. Vamos te animar agora nesse... No pós-carnaval, não, no pós-natal. No pós-natal. De onde vem esse prato? Além da sua cabeça? Não. Caçou assunto na sua cabeça, né? É, eu caçei assunto. Eu fiquei, estava lá sem fazer nada e resolvi montar essa receita. Ô, chefe, o prato que tem peixe com limão siciliano tem cara de europeu, não tem? O europeu que eu gosto de limão siciliano, não é? Tem. A Itália tem muita coisa, aliás, eu acho que é o país campeão nas frutas cítricas, né? Ah. É. Então aqui a gente vai pegar, tá? Assim. Então, olha, você viu o que o chefe fez, que eu estou aqui conversando, mas é para você prestar atenção, você que está na sua casa. Porque eu estou ligada aqui no movimento do chefe. Isso. Ele pegou, maçarocou toda a ricota. A ricota, exatamente. Daí misturou só duas colheres, por enquanto, da mostarda. Ó, você compra uma mostarda que preste também, porque daí ela desce melhor, além de dar um tempero mais gostoso, ela tem esse negócio de descer melhor. Porque isso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a base do... É como se a gente estivesse trabalhando fazendo um sanduíche. Ah, tá, lógico. Você está fazendo salmão no forno e é um sanduíche. É. Para você, né, que está acostumado. É. Alcaparra, o que você faz para tirar aquele salmoura dela? Você lava? Lavo, mas se lavar muito, ela perde o sabor. Ela fica com gosto de nada, porque já está muito cozida, né, gente? Já, já está há muito tempo. Uma lavada só está bom, né? Uma lavadinha já está ótimo, de bom tamanho. Olha, como eu sou uma pessoa cara de pau, usa maionese light. Isso. Maionese light, para você já se sentir assim, com menos dona consciência. Porque se alguém perguntasse, você vai falar, não, estou comendo um salmão com ricota. Daí passa, maionese light, você usou o creme de leite 35%. 35%. É, tudo light aqui. É, tem nada de avançar o sinal. Aqui também você pode usar tudo zero lactose. Agora a gente tem que falar também para o povo que tem tudo zero lactose. Ah, é? Ô, chefe, esse negócio, sabe o que eu percebo? Que o povo agora não está ficando mais rico, mas o corpo está ficando mais enjoado, né? Porque tinha zero lactose quando você era pequeno? Eu não lembro. Nem eu? É igual TPM, chefe. TPM, o povo fica nervoso agora, fala que a gente tem que ter paciência por causa de TPM. É, TPM era a coisa do, assim, você passava na casa de uma mãe de família com nove filhos, todo mundo chorando ao mesmo tempo, ao mesmo tempo ela estava lá se divertindo, distribuindo... Ah, ninguém passava mal. É igual a mamar, não. Diz que antigamente tinha, não tinha nada de zero lactose, nem existia essas coisas. Não estou falando para você que tem intolerância a comer as coisas com lactose, não é isso? É que às vezes você começa a comer sem lactose, sem necessidade, né, chefe? Achando que pode fazer bem para a sua saúde. Se você não tem intolerância, precisa comer com lactose porque é a proteína que faz bem para a gente. Isso. Então, olha, misturamos a ricota, a mostarda, a maionese, o creme de leite e a alcaparra, certo? E deixamos ela aqui, olha que lindo. Ela vai ficar pensando, ela tem que pensar na geladeira ou não precisa? Ó, em casa, você pode fazer e deixar na geladeira, tá? Até porque é muito sensível, né, chefe, para deixar fora, né? Exatamente, já tem duas gorduras diferentes, então não pode, você não pode também arriscar muito, né? Vamos brincar com a sorte, né, gente? Principalmente em tempo quente. Então, passa uma fita filme, um papelzinho, coloca na geladeira. Como ela tem o sal e o açúcar, ela vai ajudar a conservar mais tempo. Certo. Então, assim, mas mesmo assim é bom não ficar fazendo muita coisa. É, está calor também, né, chefe? Começa o calor. Começa o calor, você tem que começar a evitar as loucuras, né? Os problemas, exatamente. Já pensou? Você enfrentar hospital, médico e tudo mais por conta de... Depois de pagar uma semana, duas semanas na praia, vai para o hospital, vai ter que pagar o aluguel da casa. É. E os remédios ainda. E os remédios, olha que maluquice. Não, não, não rola. Não. É melhor, melhor é mais lento, mais tranquilo, né? E assim, a gente, a saúde é tudo, né? Então, a gente tem que ser primoroso, porque senão, não dá muito certo. Ô, chefe, esse abacaxi que você comprou, você comprou na lata? Isso. E como é que está tudo do mesmo tamanho, assim, bonitinho? Você deu uma retirada na rebarba dela? Não, já estava, já... Olha que beleza. Estava bem preparada. Então, você só põe por cima, não mistura? Não, vamos misturar sim. Ah, tá. Vou só terminar de cortar, tá? Certo. O que acontece aqui? A gente está misturando... Eu prefiro os pedaços de abacaxi maiores, tá? Tá. E mais quem for fazer, acho que pode cortar menorzinho, sem problema. E ser feliz. Chefe, dá melhor eu experimentar um pedaço? Pode. Melhor, né, chefe? Que por aí vai que não está bom. É, vai que não está bom. Ainda dá tempo para a gente corrigir, né? Tá bom. Nossa. Ai, filha. Tá muito bom. O abacaxi, ele é azedo que é o cão, mas eu gosto dele assim, porque ele já tem o açúcar dele, quando ele não é... É. Quando ele não está azedume, tem o açúcar. E esse daí, ele fica puro mel, né, chefe? Parece que fizeram um melaço com ele. É, eu gosto de abacaxi de manhã. Uma fatiazinha de abacaxi. Não todos os dias, também. O chefe, você larga a mão de contar a mentira, chefe? Você é nordestino, você gosta que nem eu da banana amassada com o feijão, vai? Ah, eu também gosto. Para de ficar mentindo, você gosta de um pedacinho de abacaxi de manhã? É, eu também gosto. Até parece, né? Ah, mas... Só porque comeu muito ontem, você está com esse papo hoje. É, mas a gente vai ficando enjoado, vai ficando fino, é. É o dinheiro, né, que faz isso com a pessoa, que muda a pessoa. Isso porque ele está no 15. Você imagina quando eu chegar no décimo restaurante, nem vai vir mais aqui. Vou sim, claro que vou. Quero só ver. Como não? Então. Misturou o abacaxi. Isso, está pronta a nossa saladinha. Certo. Vou tirar essa tábua daqui. Ô, chefe, se eu quiser colocar... Sabe aquela pimenta que você coloca de vez em quando, que é umas bolinhas? Se eu quiser colocar a pimenta aí, pode ou você acha que não fica bom? Não, pode. Pode sim. E a biquinho também pode? Também. Eu vou enfeitar esse com tomatinho docinho. Tá. Mas se quiser pôr uma pimenta, pode? Pode, tranquilo. Então a salada já está pronta. Se você vai fazer na tua casa, enquanto o salmão vai sendo preparado, você deixa na geladeira. Exatamente. Vamos cortar aqui. Então vamos deixar. Nosso... Está quase pronto. O chefe, está faltando um pedaço do pão, você percebeu? Eu comi. Não acredita. Não pode acreditar. Você comeu. Eu não ia te contar não, mas é melhor a gente ser sincera. Quer dizer, tinha um pedaço aqui de queijo, chefe. Ah. Que não era dele, na verdade. Porque esse aqui não é de queijo, é? É. Não, não é. Não é de queijo, não era dele. Eu achei melhor tirar. Eu peguei esse pedaço aqui, ó. Por isso que está esse buraquinho. Como você não gosta de queijo... Como eu não gosto de queijo, eu tirei para não ter problema. Exatamente, é. Ah, e você pôs a pimenta, que a pimenta é só por cima desse prato, né, chefe? É, a gente... Eu estou pôndo um pouquinho de pimenta para ajudar mais na estrutura mesmo, no sabor. O chefe está com cara daquela... Estou aqui tentando lembrar o negócio que chama... O negócio californiano lá, não é? Sim. Eles usam abacaxi. Tudo que usa abacaxi já chama californiano. Na Califórnia usam muito frutas em conserva, né? Assim, para fazer pizza, salada... Você põe o lombo com abacaxi, né, quando é a pizza. E que é uma delícia, né? É, é uma delícia. Eu gosto dessa mistura do agridoce também, acho que fica diferente, fica gostoso. Fica. Olha que lindo. O pão, eu estou usando uma baguete. Certo. Mas, porém, pode ser uma ciabata, pode ser um pão italiano, aquele redondinho. Então, não precisa ser exatamente só o... a baguete. Agora, você acha muito brega se eu quiser, por exemplo, resolver comer sem pão? Não. Não? Não. É porque o pão tem o carboidrato que você falou, né? Mas se você quiser comer sem pão, pode. Não, na realidade, o que acontece é que a gente está atrás hoje de uma comida leve. Certo. Né? Então, assim, o pão, ele ajuda também a saciar a fome. Você lembra daquela... E o pão é uma... para mim é uma coisa sagrada. Você lembra dos estudos bíblicos, de tudo, essas coisas aí que a gente é... Vê as pessoas comendo com pão, né? Sempre tem pão, aquela época que mais tinha era o pão, né, chefe? Exatamente. Pronto. O que acontece aqui? Vou ver o peixe, tá, chefe? Tá. Vê o peixe. É, mas eu vou ver, não sei se está bom. Acho que não, né, chefe? Ele tem que ficar mais moreno? Não, ele está bom. Está bom? Tá. Então vem tirar, que eu estou com medo, que ele está tão virado, aquela... Aquela forma. Que a impressão que eu tenho é que se eu tirar aquilo ali, ele vai virar exatamente para o lado que não é para virar. É. Olha a salada que bonita que o Bruno está te mostrando. Não está bonita? Está. Ah, vou te falar, hein, de dar água na boca, hein? Estou louca para experimentar essa salada. Pronto. Tem pão? Tem pão para todo mundo, né, chefe? Tem. Tem pão para todos. Ah. Entendeu? Entendeu. 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 Olha, vou começar a falar os endereços dos restaurantes do chefe Raimundo, porque eu já conheço o chefe, que está arrumando tudo de uma vez hoje. Quer ir embora, chefe? Não, de jeito nenhum. Eu quero ficar. Está arrumando tudo de uma vez os pratos? Não está não, gente? Vocês perceberam? Você que está em casa? Não está? É para dizer que é rápido para ficar pronto, né, chefe? Olha. É para dizer que não tem espera. É, que é rapidinho. Isso. Lavandisca 365, telefone ao 505103. 313, em Moema. Na Rua Vergueiro, 1661, no Paraíso. O telefone é o 2378-723-68-7753. Na Pamplona, que é onde o chefe Raimundo costuma ficar e onde vai ter virada de ano, que com certeza já está esgotado. Eu não vou nem fazer muita propaganda, né, chefe? É. O telefone é o 3298-6605, mas não custa nada você tentar. Anota o telefone aí, 3298-6605. Dá uma ligadinha lá, vê se tem uma vaga para você passar a virada de ano lá com o chefe Raimundo, que o cardápio, ó, de dar água na boca. Está lindo, está lindo. Rua Araújo, 141, na República, 2137-4622. Na Oscar Freire, o número é 1.948, em Pinheiros. E o telefone é o 3063-1085. Para você fazer a... Você não vai fechar, né, chefe? Não, nunca. O restaurante não fecha depois de Réveillon, férias coletivas, nada disso, né? Não. Ó, que beleza, hein, chefe? Que lindo, não é? Muito lindo. Então vamos fazer o seguinte agora? Vamos. Agora a gente vai temperar com aquele limãozinho. Faz o meu para eu experimentar. Fiz uma bagunça aqui. Lambança? Não. Não. É o pãozinho aqui. O que você acha que está bagunça? O meu não está, está tudo... É. Ó, isso aqui é só para dar o toquezinho cítrico. Você vai ter o abacaxi misturado com o limãozinho. Você está vendo que ele está bem quente. Então assim, é só para a gente... Chefe, onde eu compro o broto de beterraba? No... Sabe aqueles mercados gourmet? Sei. Então, que tem agora... Mas pode comer também. Ele enfeita, mas é para comer, né? Não, é para comer. E é bem saudável. Tá. Tá? Sem contar que eu acho linda essa cor. Acho que vai ficar bonito o prato. Ih, eu acho que... Acabou? Perrou. Perrou. Ai, que lindo. Gostei, chefe. Ficou bem bonito. Sem contar que... E bem saudável. Olha que lindo. Vou fazer para você. Em casa. Ai, que maravilha. Fazer para quem em casa? Você está falando para rir? É, para rir. Ó, o amor é lindo, hein, chefe. Você não fez, né? Você tem feito primeiro para ela experimentar, chefinho. Sempre. Ela está enjoada da minha comida. Não está aguentando mais, né? Mentira. Você sempre inventa. Vamos lá, hein? Eu estava tão feliz que não ia ter o pão, porque vai virar uma lambança quando eu pegar isso aqui para comer. Eu tenho até medo desses seus... Olha como fica bonito o salmão. Está lindo. Está tudo lindo. Mas eu estou mais com vontade de comer mesmo, viu, chefe? Estou achando muito bonito esse... Gente, olha só que delícia isso. Meu Deus do céu. Tem um pedaço de abacaxi aqui que eu vou pegar também. Estou na luta aqui para pegar o meu pedaço, ó. Conseguiu? Também começou a ter o olho maior que a barriga, chefe. Bem maior que a barriga, inclusive. Olha que bonito que está esse prato, gente. Então, aqui tem um pedacinho. Se você quiser tirar o miolo do pão, que, por exemplo, é uma mania minha, mas aqui eu deixei um pedacinho do miolo também, que o chefe falou uma coisa certa. Você faz uma refeição dessa, daí você não vai ficar querendo comer toda hora, toda hora, toda hora. Então, vale a pena. Vou experimentar, pode? Pode. Está liberado, chefe? Está liberado, pode. Quer experimentar um pedacinho? Ah, estou cheia de ontem ainda. Que nada. Depois que você der a primeira garfada, já era. Já era. Comer e coçar é só começar, né, chefe? Com certeza. Vamos experimentar, então. Você tem o quente e o frio. Que delícia, chefe. E eu peguei um pedaço do salmão com abacaxi. Gente, mas muito bom, viu? Olha, chefinho, obrigada, viu, meu bem? Eu que agradeço. Semana que vem estamos na área, sabe para quê? Com o que sobrou da gente depois da comelança do ano novo. Isso. Quero só ver a sua criatividade depois do ano novo. Eu vou nadar, eu faço duas festas seguidas. Então, eu acho que eu vou fazer um cordeiro. Depois do ano novo. Isso, depois do ano novo. Ai, meu Deus do céu. Vamos fazer um festival de sucos, né, chefe? E fazer um detox bem potente, que é para poder acompanhar, né? Um detox com uma salada. Aquela coisa assim que o convidado nunca mais vai querer vir. Obrigada, viu, chefe? Eu que agradeço. Se vê no ano que vem, tá? Nos vemos, sim.